A Agência Espacial Europeia confirmou para o dia 1º de julho o lançamento do telescópio Euclid. Ele terá como objetivo ajudar os cientistas a desvendar os mistérios da matéria escura e da energia escura. Vamos ver agora os detalhes. O lançamento do telescópio Euclid da Agência Espacial Europeia foi confirmado para o dia 1º de julho. Ele será lançado em um foguete Falcon 9 da SpaceX a partir do cabo canaveral. Euclid recebeu esse nome em homenagem ao pai da geometria, o matemático grego Euclides. O telescópio tem 4,7 metros de altura por 3,5 metros de comprimento, pesando 2 toneladas. Ele tem como objetivo ajudar os cientistas a desvendar dois grandes enigmas da astronomia, a matéria escura e a energia escura. Juntas, elas compreendem 95% do universo. Enquanto a matéria escura seria como uma espécie de cimento dentro das galáxias, a energia escura seria uma chave importante para entender a expansão cósmica acelerada. Euclid será posicionado perto do telescópio espacial James Webb, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Do chamado ponto de Lagrange 2, Euclid projetará um mapa tridimensional do universo. A ideia é que esse mapa abrace 2 bilhões de galáxias, permitindo assim a realização de mais estudos sobre matéria e energia escuras, incluindo como elas atuam e evoluem com o tempo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti